Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo do Reportei e esse é mais um vídeo de métricas de redes sociais. Nesse vídeo a gente vai abordar quais são as métricas que um Story pode ter, perfeito? São algumas e eu vou passar passo a passo por cada uma delas. A gente tem alcance, impressões, avançar, voltar, saídas, retenção e também as respostas, beleza? Vamos uma de cada vez. Bom, alcance a gente já fez um vídeo sobre isso, explicando com muitos detalhes, mas é basicamente o número de pessoas que você conseguiu atingir com esse Story. Então toda vez que alguém visualizar esse Story, você vai ter um alcance aumentando aí, perfeito? Impressões já é um pouco diferente, é o número de vezes que esse Story foi visualizado. Então a diferença disso para o alcance é que o alcance vai contar cada pessoa de forma única e nas impressões você vai ter um volume de acordo com a quantidade de vezes que foi visto. Então se alguém viu duas vezes, conta duas impressões, perfeito? Essas são as diferenças. Você consegue até entender quantas vezes uma pessoa viu na média. Então às vezes na média uma pessoa viu duas vezes, por exemplo. A gente também tem a métrica avançar. E ela significa que a pessoa simplesmente apertou ali na borda direita do celular e passou para o seu próximo Story, perfeito? Quanto mais a pessoa está avançando, isso pode dizer que ela, por exemplo, está interessada em ver a próxima coisa do seu Story ou também que ela simplesmente não quer ver e está passando com mais velocidade. Isso depende do tipo de Story e do tipo de conteúdo, da sua audiência e da sua estratégia. Se você, por exemplo, tem um crime Story que induz a pessoa a querer saber o que é a próxima coisa, ter avançar aí é importante porque a pessoa se engajou e está pulando para ver qual que é essa resposta, por exemplo, de uma pergunta. Enquanto que se o seu conteúdo ali é um conteúdo denso, com bastante texto e que de fato a pessoa precisaria passar um tempo para entender e conseguir absorver aquilo tudo, se tem muito avançar, quer dizer que as pessoas estão pulando isso e não têm interesse em ver esse tipo de conteúdo. Então, é uma métrica que você precisa se ajustar e entender baseado na sua estratégia e no seu tipo de conteúdo. Isso acontece com voltar também, que é a mesma coisa, só que apertando do lado esquerdo e voltando para uma métrica anterior. Às vezes você tem uma estratégia de fazer a pessoa retornar para ver algo que você postou anteriormente ou era um texto grande e a pessoa voltou para continuar lendo porque passou e não deu tempo. Isso tudo você precisa analisar enquanto conteúdo individualmente e também enquanto contexto. Qual story você postou primeiro, em qual ordem a pessoa avançou para qual ou voltou para qual. Isso é muito importante e tem que ser olhado caso a caso. Perfeito? A gente tem também a métrica de saídas. Isso é quando a pessoa simplesmente arrasta para cima e vai para ver o feed ou ela arrasta para o lado e vai ver o story de outro perfil. Ela pula o seu perfil inteiro e não quer ver mais nada dos seus stories. Essa métrica realmente indica que a pessoa não está vendo ou não está querendo ver o que você postou. Claro que existem exceções. Às vezes você sugere a pessoa seguir alguém ou acessar alguma coisa na internet e ela vai ter que sair dos seus stories para acessar esse conteúdo. Mas, no geral, implica que a pessoa está querendo ir para outro lugar e ver outro perfil. Então, é uma métrica que você precisa ficar um pouco mais atento se você está com um volume muito alto de saídas em seus stories. Por isso, inclusive, o Reportei criou uma métrica que se chama retenção de stories. A gente também fez um vídeo dedicado a essa métrica, explicando em detalhes. Mas, em resumo, é uma porcentagem de pessoas que, de fato, assistiu o seu story até o final ou continuou no seu perfil enquanto você estava ali mostrando o conteúdo. Então, nessa retenção, a gente não considera que avançar e voltar foi sair do seu perfil. Mas, as saídas, de fato, foi algo que a pessoa desistiu. Então, a gente considera a retenção todo mundo que não saiu do seu story em relação ao volume total de pessoas que viu o conteúdo. Para você ter mais detalhes sobre essa métrica, é só clicar aqui no card em cima que a gente já fez um vídeo sobre isso. Perfeito? Bom, e por fim, tem as respostas. Quando você tem a caixinha de respostas ali embaixo aberta para qualquer pessoa te mandar um direct em relação ao story, isso também é uma métrica interessante de se entender. Se você faz um conteúdo que chama as pessoas para conversar com você e elas, de fato, estão interagindo, isso implica que você está engajando essas pessoas e que elas se importam com o seu conteúdo. Então, inclusive, essa é uma das métricas que tem um valor muito grande para você saber se as pessoas estão gostando do que você faz e, principalmente, ajude o Instagram a entender que essas pessoas se importam com o seu conteúdo e vai mostrar ainda mais para pessoas como essa. Então, você consegue ganhar uma amplitude maior da sua audiência, quem sabe ganhar mais seguidores e chegar em mais pessoas, conseguir atingir um público maior, porque o algoritmo vai entender que a cloria é importante e vale a pena ser mostrado. Então, essas são as principais métricas dos stories. É claro que é importante você saber qual é a sua estratégia de conteúdo para saber como cada uma delas se enquadra nisso que você está planejando, no seu planejamento, na estratégia do perfil, mas já dá para ter uma noção em como elas se comportam e como isso pode te ajudar no dia a dia para saber se você está indo bem ou se você está indo mal. Perfeito? Se você tiver mais alguma dúvida em relação a essas métricas, deixe aqui nos comentários. Se tem alguma métrica que você gostaria que a gente abordasse, é só falar também. E para você ver próximas métricas, próximas análises, dicas e alguma coisa em relação a stories em Instagram, é só seguir a gente aqui se inscrevendo no canal. Perfeito? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se eu conseguir solucionar alguma dúvida sua, explicar melhor como funciona cada métrica, deixe um curtir aqui para que esse vídeo apareça para mais pessoas, da mesma forma que um responder a um story faz ele aparecer para mais pessoas. Perfeito? Muito obrigado desde já e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí